Se a vida lhe dá migalhas, abra uma padaria. Quem diz padaria, diz uma barilharia. Se a vida lhe dá limões, há um banco que o ajuda a saber o que fazer com eles. Conheça as nossas soluções de apoio ao comércio e serviços. Crédito Agrícola. O Banco Nacional com fornoça e local.